Por tanto tempo eu me perdi, seguindo tantas regras sem sentido No fundo eu nunca entendi, por que eu devia aceitar calado Eu pude lembrar minha verdadeira dimensão Chega devagar, sem saber qual minha direção Negar o meu poder, chorar e me render, não dá Vencer, ser o melhor, perder, ser o pior, não dá Vencer, ser o melhor, perder, ser o pior, não dá